Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Cássio, professor de violino daqui da Escola do Teixeira. E hoje a gente vai falar um assunto bastante importante. Por que você não está evoluindo no violino? Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, compartilhe, comente, deixe seu like. E também nos siga lá nas redes sociais, como Instagram, Telegram e aqui no YouTube também. Ó, a gente tem um grupo lá no Telegram. Aproveite também pra você fazer parte daquele grupo, porque a gente tá mandando bastante conteúdo lá, tá bom? Então vamos lá. Quem nunca passou por isso, de estagnar no instrumento por um tempo? Acontece bastante, tá? Hoje eu vou falar algumas das causas. Existem milhares. É algo bastante reflexivo. Você tem que olhar e pensar, por que eu não estou evoluindo no instrumento? Acontece. Então isso é com você também. Mas eu vou falar algumas causas que podem gerar essa não evolução no instrumento. Vamos para a primeira causa. Ter muitos livros. Gente, às vezes a gente tem tantos livros que não consegue estudar de tanto que tem. Às vezes pra você tocar todos esses livros demora horas de estudo, porque é tanto livro, é tanto material. Então vamos lá. Tenha livros específicos pra cada técnica. Não fique muito tempo estudando violino em vários livros e às vezes você nem sabe se tá tocando corretamente. Cuide bastante isso. Tenha livros específicos. É melhor você ter 5 livros do que 20. Nesses 5 livros você pode colocar uma técnica de arco. Por exemplo, velocidade de mão esquerda, troca de posição, escalas, arpejos e assim por diante. Então não faz bem ter muitos livros, tá bom? Então tenha livros específicos pra técnica que você tem que melhorar. Segunda causa. Ter livros de menos. Peraí. Se você é um iniciante e tá começando agora, tudo bem você ter um livro. Mas se você tem 1 ano, 2, 3 anos de violino, acho que é bom você pensar bem e falar com o seu professor pra você ter livros que trabalhem outras técnicas no instrumento pra você evoluir. Então assim, cuidado. Tenha livros específicos pra sua técnica e que você tem que melhorar. Então um livro apenas não vai fazer você evoluir no violino. Outra coisa também que pode atrapalhar na sua evolução do seu instrumento é a qualidade do seu violino ou do seu instrumento. Não adianta você tá tocando super bem. Você tem uma técnica de mão esquerda linda, perfeita, uma técnica de arco linda, faz vários golpes de arco, porém o seu arco tá torto, empenado, o seu violino, quando ele é desafinado por si. Então assim, tenha um instrumento de qualidade. Às vezes pro iniciante, até pro iniciante que tá começando agora no violino, pense em já começar com o violino um pouquinho melhor. Porque se você começar com o violino muito ruim, gente, vai dificultar a sua evolução, mesmo você sendo iniciante. Então não pense em economizar tanto no violino. Gaste um pouquinho mais, pega um violino melhor, onde você possa evoluir com mais facilidade. Agora, o grande segredo, prática diária. Gente, não adianta, não existe milagre. Ninguém vai fazer você tocar estudando uma vez por mês, uma vez por semana. Você tem que estudar todos os dias. Ou se você não consegue, estude três vezes por semana, quatro, cinco. Mas agora, estudar uma vez por semana não vai adiantar nada. Então pratique diariamente e tenha sempre o quê? Um planner, opa, ou uma agenda. Alguma coisa que você possa saber o que você está estudando. Isso com certeza vai ajudar você a entender como funciona a sua própria evolução. Não adianta nada você tocar também de forma aleatória. Ah, hoje eu vou estudar isso. Não, tenha uma organização nos seus estudos. Não faça as coisas por fazer. Agora, uma dica bastante importante. Tenha um bom professor. Gente, existem várias escolas de formas de tocar violino. É gigantesco o quanto tem de técnicas de arco diferente. Toco sem espalheiro, com... Toco com breu ou sem... Estou brincando. Tem que usar breu. Mas pessoal, cuide isso. Tenha um bom professor, uma escola que você admire. Então, mas como que eu sei qual é a escola? Nós temos hoje a internet. Então, pesquise várias formas de escola, de várias formas de tocar violino. E tente ver qual é melhor pra você. Então, quando você encontrar uma boa escola, procure um bom professor, que tenha uma didática boa, que sabe a passar o que aprendeu pra você. E assim você vai ter um caminho de instrumento, tá bom? Pense bastante sobre isso. Outra causa também que pode estar atrapalhando você é ter base musical. Como assim? É ter conhecimento sobre música. Como é ler partitura, o que são esses sinais, o que é música. Então, isso ajuda bastante. Eu tenho pessoas e amigos que começaram vivendo super tarde. Porém, eles tinham uma boa base sobre música. Eles já tocavam outros instrumentos, ou já cantavam. Isso ajuda muito na evolução. A sua evolução vai ser mais rápida. Mas eu nunca tive contato com a música. Então, você já pode, a partir de hoje, começar a estudar coisas sobre música. Teoria musical, várias outras coisas que tem música. Escutar bastante música também. E se você quiser ter um curso sobre tudo isso, nós temos aqui, na descrição abaixo, um curso que ensina tudo sobre música. Então, a professora Bianca preparou um curso online incrível, chamado Aprendendo Sobre Música. Pra você que quer melhorar e aprender do zero sobre música, e que vai ajudar você a evoluir no instrumento. E ter a base necessária pra você entender como funciona, então, a música. E para acabar o vídeo, a última causa que atrapalha na sua evolução é a sua postura está correta. Então, toque na frente do espelho, veja que se você está tocando de forma relaxada, tenha consciência corporal. Não toque o violino por tocar. Pega o violino, coloca aqui, e tá bom assim, vou tocar dessa forma. Todo tenso com dores. Não. Saiba, tenha consciência corporal. Veja o que está te dificultando a melhorar no instrumento. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vamos lá. Curta, comente aí embaixo. Dê sugestões pra vários vídeos em que a gente possa fazer. E continue nos apoiando a fazer mais vídeos pra você. Tá bom, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Vai piorar. Não. Corta ou tá bom. A questão. Não, sabe a sua... Isso aqui vai ajudar você a evoluir o seu instrumento. Não, não. De novo, eu falei sempre falando de evoluir. E... Pessoal... Então... Temer...